Marco é um personagem que tem uma história riquíssima, desde um aprendiz na tripulação do Barba Branca em seu auge, até lutar de igual para igual com os três almirantes em Marineford, sozinho ele já viveu e lutou mais que uma geração inteira de piratas antes dele. Mesmo assim, quando Marco chegou em um ano, não tivemos certeza absoluta sobre seu papel, ele tinha motivação e justificativa para estar ali, mas ficou a dúvida de ter um personagem tão forte e espetacular do lado do chapéu de palha. Se realmente queremos salvar o ano, por que o Marco não lutaria contra o Kaido, já que ele tem esse nível de poder com tranquilidade? Mas eu sinto que mesmo com essa história riquíssima, Marco não é visto somente pelo personagem que é, mas principalmente pelo poder que dispõe. O poder da Fênix é tão único, poderoso e impressionante que acho que ele exerce uma gravidade muito forte sobre como identificamos Marco. A Fênix é um conceito feito para durar, um conto antigo que fala da ressurreição em um ciclo inquebrável. Isso naturalmente se espelha quando olhamos para o Marco. Temos teorias sobre como ele pode morrer e se tornar um bebê, como a sua fruta não reencarna, como ele pode sacrificar e entregar sua vida para outra pessoa. Tudo envolve sempre esse poder que vai além do Marco em si, sabe? Talvez, de alguma maneira, no fundo, todos nós queremos ver o auge da Fênix, momento que ela queima e renasce das cinzas. Agora com a chegada do Marco no episódio 988 em um ano, podemos finalmente falar abertamente sobre o seu papel verdadeiro e como a sua construção de personagem contribui para a sua percepção pela comunidade. Então, isso e muito mais agora com o Faiara, chapéu de velho aqui. Eu sou o Derek e hoje a gente vai trazer para vocês, eu já avisei que a gente vai trazer para vocês, mas... Slap like now, slappers! Se puder se inscrever no canal, clica no sininho, dá essa bala para a gente. Vídeo do dia, live todo domingo e... A gente não pode subestimar a qualidade da animação do soco do Kid, né? A gente viu ele usando um novo golpe, o original do Toei, tá? Não tem no mangá. E deu até aqui uma vontade minha de falar o quê? Cara, óbvio que o original do Toei porque não é um... um manzão. Mas eu acho que é mais culpa do Kid do que do Oda mesmo. A mesclagem entre 2D e 3D dos golpes do Kid tá fantástica. Não tem como reclamar porque dá um frescor e um ar de novidade em um anime que eu sinto que o maior defeito sempre é aquela cena sem profundidade, estática, que quebra o ritmo. Zoro e Killer juntos, cara, divertido demais, dá pra ver de novo a devoção do Killer com o Kid, mas ele faz de maneira sem ser muito esquisito, sabe? E o Zoro também representa o respeito dele pelos chapéus de páreo, né? Ele fala sobre como tá boa a situação dele pra já, pum, partirem e darem dois golpes nos... Restolhos ali do Kaido. Boa cena, boa cena, boa cena. Depois a gente tem ali um ataque do Kid que tá um pouco estranho, mas você vê que tem cores diferentes até na própria mão biônica, né? A gente vê aí um pouco do desequilíbrio entre a animação 2D e 3D. Talvez seja difícil espelhar exatamente. Mas é uma cena curta e a gente já passa pro Sanji. Muito se especula sobre o Sanji, sobre o seu haki, sobre os seus poderes despertados. A gente sabe que a Toei gosta de dar uma exagerada, como a gente vai ver o Zorão segurando a Ema, né? Essa Ema do açaí aí da Toei. Mas agora o Sanji pode ter o haki do tarado, cara. O haki do pervertido, o haki do gado. Ele tá ali como deprimido porque não achou nenhuma concubina indisponível no bordel. Mas a gente sabe que essa é sempre a temática do Sanji, sempre vai ter esse gagzinho. E eles até fazem um específico ali com o nosso cozinheiro tarado. O Brachiotank também tá se beneficiando dessa mescla com a computação gráfica. Acho que ficou bem legal. Cara, Brachiotank, barulhinho de tratorzinho, chopperzinho em cima. Não precisa de muito pra mim. Tá ótimo. Eu vendo isso por 3, 4 horas, tô satisfeito. Tô bem, pode mostrar. Mas aí temos a revelação de Big Mom com o Chopper. E nessa altura do campeonato, sem querer dar muitos spoilers, mas se preparem. Porque teremos momentos de Big Meme. Esse já é um iniciozinho de Big Meme. Mas, cara, com muito carinho no coração eu tenho um vídeo sobre a Big Mom. Que eu vou recomendar pra galera do anime um pouco mais pra frente. Mas, fiquem espertos na Big Meme. E eu acredito que é no Rubi Safira que começa a HM Waterfall a ser obrigatória. E, cara, é exatamente isso que eu lembro quando eu vejo o Queen Mama Chater subindo as cachoeiras do ano, né? Quando a gente pega o nosso querido Feraligator e mete um Waterfallzinho. Só pra chegar nos lugares. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A animação está bem fluida, bem interessante. A cachoeira é imponente e o Queen Mama Chater também. É um dos maiores navios de todo o mundo de One Piece. E o anime é muito inteligente em pegar essa adaptação. Porque no mangá é exatamente isso que o Péros Péros fala. Péra, aquele é o King, aquele é o King. E aí, em vez de só ter a silhueta desenhada. O anime transforma a silhueta do Pteranodon na silhueta da Fênix. E aí, o Marco dá um golpe ali bem detalhado, bem maneiro. Que tem um foco de arco-íris. Você vê as grandes garras da Fênix... Da Fênix... Da Fênix híbrida. Junto com o Marcão de Oquinhos, né? O Marcão adulto, Marco. E o golpe, né? Que é essa voadora com força, né? A gente vê ali a pata da Fênix no casco do Queen Mama Chater. Toda cena é muito boa. O Péras Péras Caíram falando. Ah, por que tem que ser o Marco e tudo mais? Cara, bem legal. Ainda é uma cena divertida. Mas que faz a gente questionar o Marco. Chegou. O homem chegou. Eu tava empolgadíssimo. Tem vídeo meu em live pensando que a gente vai ter animação de um ano com o Marco. Então, a Fênix animada em 2021. A gente tá vendo aí. Não tá decepcionando. A gente tá muito bem animada. Tá, o que o Marco vai fazer em um ano? Isso já vem sendo especulado na comunidade há bastante tempo. Muita gente questionando qual vai ser verdadeiro o papel dele. Já temos várias teorias que envolvem a Fênix. E é justamente isso que eu venho questionando. Por que que todas as teorias que envolvem o futuro do Marco são tão intrínsecas à fruta da Fênix? Eu sinto que pode até tirar um pouco da autonomia. Mas claro, isso é óbvio. Porque é o Marco à Fênix. O cara é à Fênix. É uma coisa intrínseca que ele incorpora. Então, fatalmente, essa metáfora de trazer uma coisa interpretativa da fruta pro âmago do personagem é uma coisa que acontece muito em One Piece. Então, você imaginar o Marco se sacrificando. O Marco, talvez, usando um poder da Fênix. Só que eu questiono isso porque eu vejo o Marco ter uma construção bem específica em One Piece. Ele era o cara que era o braço direito do Barba Branca. Que era um personagem que não queria ser rei dos piratas. No mínimo, não da maneira que o Roger queria. Queria não, né? Do jeito que ele foi. Não dá pra saber se ele queria mesmo. E assim, parece que com a morte do Barba Branca e a queda dos remanescentes, que ele liderou em batalha contra o Barba Negra, parece que o foco dele deixa de ser realmente o palco principal, o campo de batalha, como a coisa número um da vida de Marco. Então, eu acho que ajudar os novatos a fazer essa propulsão e sair de cena, pacato, ter um futuro, eu acho que isso é o caminho que as pessoas talvez não estejam querendo ver. porque tem essa fascinação pelo poder máximo da Fênix, eu acredito. Então, eu sinto que tem até essa curiosidade. Cara, o que vai ser o poder final do Marco? Ele vai queimar? Ele vai sendo uma supernova? Como é que seria a morte do Marco? Todas essas perguntas são um dos grandes mistérios de One Piece que ainda não foram respondidos. E essa é uma oportunidade que a gente não viu em Marineford. Ao mesmo tempo, cara, Marco ressuscitando e voltando o BB pro bando, né, que é uma teoria tão recorrente. Eu acho que esse tipo de coisa mata um pouco a autonomia do personagem que é o Marco e as decisões dele, entendeu? Então, ele tá ali, é marcante. Ele abandonou... Abandonou não, né? Ele deixou, por um tempo determinado, a vila do Barba Branca, que a gente sabe como é importante. Então, ele tem até um lugar pra voltar. Eu vejo o Marco, sim, elevando o Chapéu de Palha, mas saindo de cena, ele até pode tomar um golpe, que vai dar um nocaute dele, algo assim. Mas, quando a gente vai pensar no Marco, cara, o nível de poder dele é uma coisa absurda. Pra derrotar o Marco, ele precisa de muita, muita coisa. Claro, tem Kaidor e Big Mom na jogada, que são dois dos personagens mais fortes de todos os Marys. Mas o Marco também é um deles. Então, numa luta que é sobre o Chapéu de Palha, sobre o Luffy, sobre o Zoro, sobre o Sanji, Jinbei, etc. A gente sabe que as sagas são sobre o Chapéu de Palha, sobre o General do Luffy. Você ter esse momento tão prolongado pro Marco, pra um combate, que seja justo pro que ele já mostrou na obra, eu acho que simplesmente não tem espaço. Por isso que esse papel de suporte, que não vai ser tão espetaculoso assim, e até eu acho um pouco piegas, será que vai ser? Se ele realmente se sacrificasse e tudo. Eu acho que isso vai ser um pouco deixado de lado, pra um papel simplesmente complementar. E também de enredo. O Marco vai trazer enredo, porque ele sabe muito sobre o Mar de One Piece. Assim como o Raylith, também ajudou o Luffy e trouxe muito sobre enredo na história, lá em Sabaúria. Acho que vai ser um papel parecido. Mas falando em Kaidor e Big Mom também, né? O Kaidor tá na resenha com o Orochi. O Orochi tá naquela malícia ali, né? Querendo saber dos planos. Mas o Kaidor revelou saber mais do que a gente imaginava sobre o que o Oden sabia. Sobre Roger, sobre o segredo para chegar na última ilha, Laugh Tale. O Kaidor tá sempre bebendo, sempre de lado. Mas em breve, a galera do anime vai ver que ele também é muito focado nesse objetivo de ser rei dos piratas. Da maneira dele, né? A gente sabe que ele já tentou suicídio e tudo mais. Mas acho que ser rei dos piratas ainda é um grande foco do Kaidor. E aí temos o Kanjurô, vacilão, vacilante, né? Como sempre, chegando ali com seu pincelzinho. Ele desceu uma porrada no Momonosuke. O anime não economizou, tá? Ficou bem brutal. E, realmente, é o pincel mais afiado que nós temos. Vimos vários golpes. Até parece que ele tá usando o Haki A do armamento. Vimos vários golpes. Parece até que ele tá usando o Haki do armamento avançado. Não dá pra subestimar o pincelão do Kanjurô. Dizem por aí. Depois temos a resenha do Loco, a tripulação, né? No Yellow Slim Marine. Sim, anime. Traga mais. Quero ver mais sobre o Penguin. Quero saber mais sobre o Penguin, o Sati. Jambart, Beppu e etc. Zorão com a Ema, né? Cara, essa Ema do açaí. Cara, realmente, a gente tem que reconhecer. No mangá, tem sim uma coisa especial, diferente com a Ema. Mas o anime, ele leva muito além. É blum, tá saindo e tal. Parece que a gente tá preparando um poder que ele tem que carregar. Pum. Dá o golpe e tem um monte de restolho, né? E aí a gente vê o Luffy usando o Ryo. Pô, vou falar um pouquinho disso antes que eu quero falar da Ult com o Pei-Pei. Cara, as cores dos Tobirô, pô. Eu acho que é uma das melhores coisas sobre eles. O padrão azul claro com rosa, choque da Ult é maravilhoso. E esse padrão verde com preto do Pei-Junha também tem tudo a ver com a personalidade dele e tudo mais. Então, a relação desses dois irmãos e eu que tenho uma irmãzona, sei bem como é que é. É muito divertido. E gosto de ver bastante como eles animam os diálogos do Tobirô. Porque não precisa de muito. É sempre muito bom. Mas então, quando o Luffy prepara o Ryo, já percebi que a animação, pum, tava diferente, tava melhor. A gente vê a fluidez do Haki do Armamento Avançado. E só pra deixar claro, tá? Ryo é só como a galera de Wano chama o Haki. Não é necessariamente o Haki do Armamento Avançado, que é esse que tem essa aura. Que geralmente tem as sakuras, né? As pétalas de cerejeira sendo representadas na tela. Mas sim, é algo específico de Wano. Assim como o Mantra era de Skypie. Foda, teve o To Be Continued ali no momento. O 990 vai ser hype. Eu tenho certeza que o 990 vai ser hype. Mas antes vamos ter o 989. Coisas estão acontecendo. Temos Kid e Luffy na rivalidade deles. Estamos entrando cada vez mais fundo em Onigashima. E a sequência vem sendo essa. Checa os vídeos que estão passando por aqui. Veja o vídeo do Jojo do Lipe. Veja o vídeo do Chansomando também. Vídeo bombando todo dia. E é isso, galera. Valeu.